O advogado patobranquense Alexandre de Arruda faz parte do grupo Voluntários Ícaros, com integrantes de diversas partes do Brasil. Nós somos um grupo de voluntários com bombeiros militares muito experientes, adestradores de cães, bombeiros, enfermeiros e pessoas especializadas em resgate, com o objetivo de servir essa ajuda humanitária. Eles já estiveram em Brumadinho, em Minas Gerais, e agora estão atuando no Rio Grande do Sul. Nós atuamos nas áreas ali de Eldorado do Sul, onde todo o município ficou embaixo d'água, nós atuamos na área do Matias Velho e na área da Arena do Grêmio, que é uma área onde possui facções criminosas e a atuação ao socorro médico, ao atendimento da população que se encontra embaixo d'água nesse momento, se encontra em ilhada, só se dá se você tiver uma equipe de segurança e uma equipe muito bem estruturada. O grupo vai voltar ao Rio Grande do Sul, por isso necessita de ajuda. Este QR Code pode ser acessado nesta reportagem que fica nas redes sociais e no portal da Rede Selinauta. Hoje nós estamos buscando fundos, nós buscamos doações da população civil, porque esse trabalho é um trabalho muito custoso, do ponto de vista mesmo de custo logístico, porque nós temos que montar uma clínica, nós temos que se utilizar de barcos e como a água baixa, o motor dos barcos é bastante danificado, tanto as hélices quanto o motor é bastante exigido e isso gera um custo de manutenção bastante alto. Essas imagens das cozinhas sendo montadas são de um grupo de chefes de cozinha ligados à Federação Italiana de Chefes, que tem como diretor do Departamento de Solidariedade e Emergência o chefe patobranquense Odirley Mitruti. Ano passado já fizemos uma ação muito bonita em Musul, que foi aquela catástrofe e nos últimos oito meses a terceira grande catástrofe em Musul e nós fazemos esse trabalho totalmente voluntário. O grupo também ajuda na entrega de doações. Nós estamos sediados aqui em Guaíba, Guaíba é próximo da região mais afetada, que é Aldorado. Inclusive, daqui a pouquinho, eu desligando aqui, estou indo para Aldorado, onde nós estamos levando umas doações de um dos fogões que foram cedidos pela DACO, para o pessoal também estar fazendo as refeições. Isso não foi entregue antes porque a água não baixava. Eu estive em reunião com o pessoal em Aldorado, estou em contato direto com o prefeito, com o coordenador da Defesa Civil, e agora baixou a água. A última vez que eu fui, tive que entrar com um caminhão do exército lá, porque carro baixo já não passava mais. Desta vez, eles montaram seis cozinhas nas áreas afetadas pelas enchentes. Hoje nós temos cozinhas montadas funcionando em Guaíba, Porto Alegre, Gramado e Canela, São Lourenço e também Santa Maria. Para manter o trabalho, os chefes de cozinha estão pedindo ajuda pelo Pix 44.347.846.0001-78. Aqui nós conseguimos atender hoje milhares de refeições por dia. A nossa capacidade hoje são de 12 mil refeições por dia. somente nessa unidade em Guaíba, e ela será triplicada a partir da semana que vem.